Com a alta no preço da gasolina, nos últimos dias, muitos motoristas que possuem carros flex migraram para o etanol. É o caso da Giovanna, que acha o combustível mais em conta na hora de rodar. Você colocou quanto aí de algo? 30 reais. Tá mais em conta? Ah, eu acho que tá do que a gasolina. Seu carro roda mais? Sim. Se eu te falar que daqui uns dois dias vai baixar mais 30 centavos no alvo. Aí vai ser bem melhor, né? Para outros motoristas, o ideal é continuar na gasolina. É que o gasto do combustível também varia de acordo com o veículo. O álcool queima muito, né? Então, para você no seu carro é melhor. Isso, só gasolina. A queda no valor dos combustíveis foi influenciada pelo governo federal, que reduziu o imposto sobre o valor do produto. Nessa segunda-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que vai reduzir o ISMS do etanol. O imposto passará de 16% para 9%. A redução deve ser sentido nas bombas já nos próximos dias. O imposto do ICMS até agora era 16% do etanol. Da gasolina, antes da baixa, era 31% e caiu para 18%. E do óleo diesel é 15% e continua com 15%. Há poucos dias atrás, o da gasolina baixou de 31% para 18%, como eu disse, com a medida do governo federal. E agora o governo estadual também reduziu de 16% para 9%. Isso, em prática, eu acredito que vai baixar em torno de 35 centavos o valor final do litro para o consumidor. Vai melhorar bastante porque vai, querendo ou não, dar uma economizada para poder investir em outra coisa. A baixa dos preços não deve ser eterna na visão desse dono de posto de combustível. Isso porque, mesmo com a redução do ICMS, a Petrobras compreende a variação dos preços de combustíveis brasileiros de acordo com as cotações do petróleo e seus derivados dos principais mercados mundiais de negociação, como o dos Estados Unidos e Reino Unido. Quando sobe o barril do petróleo, sobe quando baixa. Esses últimos dias nós verificamos que o barril do petróleo baixou muito, de 140 para em torno de 100 dólares. Então, e o combustível, eles não baixaram os preços. Quando sobe, automaticamente estão subindo. Então, a gente vê essa discrepância. Infelizmente, a gente vê isso. Você pode pegar aí nos últimos 30 dias, estava 140 e veio para 100. Então, isso está sujeito às regras do mercado internacional. Além da política de paridade que pode interferir no preço dos combustíveis, o medo de quem precisa desse produto é com relação ao aumento dele logo após as eleições. Muitos acreditam que essa baixa no preço tem a ver com questões políticas adotadas pelo governo federal, já que esse ano há eleição para presidente do Brasil. Tudo é política, né? O presidente da Petrobras já tinha sido demitido, mandado embora, mas só para ser mandado embora tem de passar pelo conselho. E o conselho demorou quase 30 dias. Enquanto eles não ameaçaram ele, até em abrir uma CPI contra o presidente e o próprio conselho, aí ele foi e pediu demissão. Ele já tinha sido mandado embora pelo presidente da república, que é um cargo discricionário do presidente da república. Então, é política, é sempre política. Não tem dúvida nenhuma que isso é uma questão política. Fernando explica que, ao contrário de outros combustíveis, o óleo diesel não deve ter redução de preço ainda esta semana. O diesel não teve baixa nenhuma, ele manteve o mesmo preço, né? Todo dia a gente me pergunta, mas por que o preço do óleo diesel não baixou? Até bom explicar isso. Porque como a líquida do óleo diesel era 15% e eles fizeram o teto em 18%, então ela estava abaixo dos 18%, então ela não baixou. O etanol vai baixar agora, que era 16% e caiu para 9%. Eu li aqui agora, parece que o governo está estudando algumas medidas para baixar essa líquida do óleo diesel também. Então, eu acho que acredito que até essa próxima semana nós já vamos ter uma redução do óleo diesel também, que é tão desejada e o país precisa disso, né?